Dentinho, a gente finalmente tá chegando nesse acampamento, você tem certeza, não é? Mas é crag, né, Miguel? É crag que eu tenho certeza que a gente tá chegando nesse acampamento. Tá, olha, eu vou confiar em você, mas a gente já tá andando já faz horas e até agora eu tô morrendo de fome e até agora a gente não chegou em lugar nenhum. Você tem certeza que esse é mesmo o local na onde vai, na onde tá o acampamento? É, claro que eu tenho certeza, Guilherme. Olha, você tem certeza que esse acampamento é perto da onde a gente vai morar, não é? Ué, mas é claro, é em frente a onde a gente vai morar. É, porque a gente tá precisando de uma casa nova mesmo, já faz um tempão. A gente se mudou de cidade e eles só pra gente parar nesse acampamento e deram esse mapa aí pra você. Ah, Nisso, cadê o mapa? É, então, eu fui pescar e meio que o mapa caiu no rio. O que você disse? É, o mapa caiu no rio, o que que tem? Eu sei que esse é o lugar certo. Ah, então você tá me dizendo. Olha, Dente, você já foi pescar mais uma hora e meia, você derrubou o mapa no rio. É, então é por isso que a gente tá andando em círculos. É, meio que é isso. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ai, meu Deus, Dentinho. E a gente nem sabe... Espero. É, pensando bem, eu tô vendo uma espécie ali cabando ali na frente. Olha, se aquilo ali for uma casa abandonada e a gente ficar perdido, a culpa vai ser toda sua. Por que a minha? Por que que não pode ser sua? Dentinho, fui eu que derrubei o mapa no rio. Ah, mas... Mas eu tinha encontrado um peixe, mas eu perdi o peixe e o mapa molhou. E o peixe comeu o mapa. Eu tô querendo operar. Não vem pra uma culpa toda em mim, não. Ah, tá, eu só tô dizendo que o peixe comeu o mapa. Olha, deixa isso pra lá e vamos ver se pra lá o acampamento. Mas, Pé, você não tá esquecendo nada, não? Esquecendo o quê? Ué, o pessoal, ué. O que que o pessoal tem que fazer no vídeo? Ah, é verdade, quase que eu disse sim. Bom, pessoal, olha, se a gente continuar essa nossa aventura com essa maluquice do Dentinho ter perdido o mapa. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra receber todos os vídeos novos. E se você gostou, e se você gostar desse vídeo, ou se você for novo, né, Guilherme? É isso aí. Agora, agora deixa eu terminar. E se você for novo no canal, já vai se inscrevendo, vai deixando o like. E se comentar perdido, perdido, ou acampamento, eu vou deixar um like no seu comentário. Não é verdade, Dentinho? É isso aí, Guilherme. Agora, vamos seguir pra lá, como você falou, né? É, vamos seguir. Vamos lá, Dentinho, vamos lá. Vamos lá. Cadê você, Dentinho? Eu tô indo. É, Dentinho, é verdade. Eu acho que pra cá o acampamento mesmo. Olha aqui. É o acampamento. A gente finalmente chegou no acampamento. Ai, Dentinho, mas aí você tá esbarrando ar. Pera aí. Finalmente o acampamento. Eu não tava aguentando mais. Uhul. Vamos nessa. Acampamento, acampamento, acampamento. Eu já vou tentar aqui ficar de boa. Calma aí, Dentinho. Primeiro vamos ver aqui o local direitinho. É, tem que aparecer. Olha, Guilherme. Tem até umas batatas aqui nessa fogueira. Mas por que a fogueira não tá acendo? Ué, porque a gente vai ter que acender ela. E eu acho que deve ter alguma coisa nesse baú. Nossa, tem bastante coisa. Dá licença. Que eu que quero abrir o baú. Dá licença, dá licença, dá licença. Pera aí, Dentinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu que vou abrir o baú? Dá licença. Não, eu que vou abrir o baú. Deixa eu abrir o baú. Tá, vai, abre esse baú. Meu Deus. Nossa. Tem uma espada. Tem... Ah, não tem nada demais. Eu só gostei da espada. Dá pra dar uns golpes na árvore. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Dá pra me treinar aqui na árvore. Dentinho, eu acho que isso não é uma boa ideia, não. Ia, ia, ia. Ia, toma pulo. Toma pulo. Toma treza. Tá cansado. Meu Deus. Tá, agora deixa eu ver o que tem. Ó, tem uma monta de coisa interessante, além da espada. Tem aqui, ó. Tem o esquerdo, a perdeleira aqui pra gente conseguir acender a fogueira. Tem a pá de pedra pra gente apagar a fogueira. Tem comida. E tem um pouco de madeira, mas eu não vou pegar madeira, não. Olha, você já quer esquentar a comida? Mas é claro que não. Não, na verdade, eu acho que eu quero sim. Pode esquentar aí. Pode acender a fogueira aí. Tá, uma hora você fala que isso aí é uma coisa. Outra hora você quer que eu fale a outra. Eu não te entendo. Tá, então vamos acender a fogueira aqui. Só pra gente pegar essas batatas. Tomara que essas batatas aí não estejam boas. Ô, Guilherme, você não acha meio perigoso essas raíscas caindo na nossa cama e a gente e a cama pegar fogo e a gente não conseguir dormir? Ah, eu acho que isso não vai acontecer, não. Mas vamos esperar a batata ficar assada. É, tá demorando um pouco, né? Ué, mas demora mesmo, né? Tá assando a batata. Calma aí, já que fica pronta. Tá. Aí, ficou pronta as minhas. Ô, Dentinho, mas não pega tu também. Ô, Dentinho, dá um pouquinho aí. Ai, eu tô com fome. Pera aí, Dentinho. Deixa pra mim também. Calma, eu vou comer um pedaço aqui. Pera aí. Pronto, pronto, pronto. Dentinho. Tinha quantas batatas? É, tinha quatro. Por que você não me deu duas? Você me deu uma. É que eu tava com fome, sabe? Eu tava com um pouco de fome. Tá. Nossa, Dentinho. Ô, Dentinho, mas você também deveria estar deixando mais uma pra mim. Ainda bem que eu tenho mais algumas batatas de reserva. Nossa, você vai estar muito apressado. Olha, a gente tem que se controlar nesse acampamento. Ai, eu sei, mas eu tava com fome. Olha, tem um poipinho ali. E aquele porquinho parece delicioso. Não, Dentinho. Tá querendo matar o porco? Ué, você sabe, né? Carne é bacon. Dá pra pôr no meio da batata. Que porra, meio de batata. Você não vai matar aquele porquinho. Não, enquanto eu estiver aqui. Ah, Guilherme, eu tô com fome. E qualquer coisa, eu vou pegar aquele porquinho. Mas eu não vou pegar, não. É, bom mesmo. Eu não quero ver você matando porquinho, não. Tá, mas isso aqui tá meio sem graça. Não tem muita coisa pra fazer. Bom, eu não sei você, mas eu tô morrendo de calor. Eu acho que eu vou dar uns pulos no rio. Dentinho, você vai dar um pulo no rio. É isso aí, já vou até tirar a armadura aqui, ó. Eu vou dar um pulo lá, que você vai ver meu mergulho. O que você acha? Não sei se é uma boa ideia. Eu só vou te seguir. Eu não vou dar pulo no rio nenhum. Tá, olha aqui, o porquinho já tá aqui. Hum, eu vou pegar esse porco uma hora. Dentinho, para com isso. Tá bom, tá bom. É que eu tô com fome. Dentinho, você tem coragem de matar um porco? Mas é claro. E não. Tá saindo de zoeira. Até parece que eu ia matar um porco. Você tá achando que eu sou tão mal assim, hein? Olha pra cara desse porco. Ai, meu Deus. Pera, 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 pera. Já, já deu uma olhada no pé. Você tem coragem de matar esse bicho? Eu não, né? Agora você, eu já não sei. Mas olha esse mergulho que eu vou dar. Ih, opa, pera. Vai. Uhul. Nossa. Guilherme, vem nadar aqui. A água tá muito boa. Tá gelada aqui. Dá pra gente mergulhar um tempão aqui. Ai, eu não vou mergulhar, não. Você que sabe. Olha, eu vou até mergulhar aqui. Nossa, que incrível. Nossa, que demais. Uhul. Nossa. Nossa. Tá muito bom essa água. Por que você não vem? Ô, Dentinho, você já percebeu que o seu apelido tá com o Guilherme dos 10? Você tá querendo me copiar, Dentinho? É, então. Depois eu te explico melhor isso. Você tava jogando em meu nome? Ah, eu entrei na sua conta. Eu só mudei skin, sabe? Pera, você tá na minha conta? É, é basicamente isso. Mas não se preocupa não, tá? Ah, Dentinho. Olha, já tá ficando de noite. Eu acho melhor a gente voltar pro acampamento. Tá, e vamos voltar. E, Guilherme, o que você vai ter a gente comer mais? Bom, eu vou assar peixe. Peixe? Você trouxe peixe? Me dá esse peixe. Me dá o peixe. Calma aí, Dentinho. Pera, pera, pera. Todo mundo vai comer peixe. Todo mundo, tá? Mas eu principalmente, né? Porque eu aqui... Eu é que sou o principal aqui pra comer. Enquanto isso, eu só vou ficar observando. Nossa, Dentinho. Você tá muito esfomeado. Você tem que ter calma. Meu Deus do céu, eu entrei errado aqui. Eu entrei nas configurações. Pera aí. Aí. Você tá muito apressado. Eu vou pôr o peixe aqui pra esquentar. Você tem que ter mais calma. Você tá muito apressadinho. Ah, apressadinho. Sei. Você que é apressadinho. Olha, já tá de noite. Vamos comer. Depois vamos dormir. Esse dia foi longo. E amanhã a gente já tem que visitar a nossa casa nova. E mostrar pros inscritos também, né? É, principalmente eu vou mostrar pros inscritos. Eu vou sentar aqui também. Ah, malvido a hora desse peixe ficar pronto. Meu Dentinho. Eu queria te perguntar uma coisa. Nossa, já são os peixes aqui, ó. Pronto. Eu vou dividir. Eu vou dividir. É, eu acho bom você dividir mesmo. Pera aí. Eu vou comer dois. Que... Por aí era... Nossa. Tá muito bom esse peixe. Ah. Tô, dessa vez eu vou te dar dois. É, porque eu esquentei quatro. Não vem que... Ó, deixa eu até conferir. Ah, você vai dividir. Ah, então tá bom. Deixa eu já até comer aqui, ó. Dentinho. Olha, aproveitando que tá de noite. E que tem essa fogueira. E que a gente tá no acampamento. Você sabe que o principal do acampamento. É sempre o contar uma história de terror, né? Pera. História de terror? Não, 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 não. Obrigada. Eu não quero história de terror, não. É, vamos dormir. Vamos dormir. Dentinho, você tá com medo? Não, eu com medo? Puf, besteira. Até parece. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo nem de grilo. Dentinho, como assim você não tem medo de grilo? É, deixa eu pra lá. Mas tá, tá bom. Vai, conta, conta. Pode contar a história de terror. Eu não vou sentir um pingo de medo. Tá, então eu vou começar. Era uma vez, numa noite escura. Você não acha melhor a gente dormir? Ou contar uma história de ação, de aventura? Dentinho, deixa eu contar a minha história. Tá, tá legal. Pai, pode contar. Tá. Era uma vez, numa noite escura. Eu estava num acampamento, observando uma janela. Oh, 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 oh. Você tá querendo matar do coração? A gente tá no meio do acampamento de noite e você tá contando histórias sobre acampamento. Dentinho, fica quieto. Tá bom. Como eu estava dizendo, eu estava observando uma janela. E daquela janela, lá dentro, eu via uma velha. Com uma faca na mão. Ai, ai, ai. O que, que, uma faca na mão? Passando madeira no pão. Ha, seu filho, você treinou de medo. Isso não teve graça nenhuma. Eu pensei que... Ah, ufa. Eu pensei que essa velha aí tava matando alguém, sei lá. Ah, você pensou que era Granny? Granny? Granny é... Granny, não fala dela aqui não, sabe? Dentinho, você tem medo da Granny? Mas é cara que eu tenho medo. Mas, olha, agora é minha vez de contar uma história de terror. E dessa vez vai ser de terror mesmo. Olha, era uma vez, no meio de uma estrada, uma pessoa que estava andando de carro. É, só isso? Não, eu só queria te assustar. E no meio dessa estrada apareceu uma sombra de uma pessoa totalmente branca. E quando ele saiu do carro pra ver o que que era, era o... Enchete 303! Enchete 303? É só uma história do Minecraft? Ué, mas é claro! Você nunca... Você já ouviu a história do Enchete 303? Que assombrou os mundos antigos? É, eu já vi essa história sim, mas não dá tanto medo assim. É, pensando bem, não dá tanto medo. Mas, olha, eu acho melhor a gente dormir agora, porque... Eu tô morrendo de sono e já tá de noite, né? Você já terminou de comer seu peixe? Não, eu vou terminar de comer agora. Ai, então vamos dormir então, né? Amanhã vai ser um dia longo pra gente. É, isso é verdade. Eu já vou até deitar aqui na minha cama. E, olha, essa história aí de velha passando manteiga no pão é tudo bobagem. Isso não existe. Então, por que você ficou tremendo de medo? Ai, eu não fiquei tremendo de medo. Eu só... Eu só me assustei, ué. Quem não se assusta, né? Tá. Então eu vou dormir, Dentinho. Boa noite. Ai, boa noite. Deixa eu apagar a fogueira aqui. Ah, 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 ah! Dentinho, Guilherme, Guilherme, Guilherme! Tá tudo escuro. Por que que tá tudo escuro? Calma, calma, Dentinho. A gente vai dormir. Ah, tá com susto. Nossa. Você quer me matar do coração apagando a fogueira assim? Nossa, gente. Eu só apaguei a fogueira. Você tá ficando maluco, é? Ai, ai, a gente se vê amanhã. É, é. Você tem cada ideia. Ai, essa história de velha passando manteiga no pão. Ah, quer saber? Eu vou esquecer isso e eu vou dormir. Ai, ai. Ai, 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 ai